Olá, bom dia. Oi, gente, bom dia. Engenheiro morre em Tirolesa, no Morro do Moreno, em Vila Velha. Antes de descer, ele chegou a questionar o sistema de freio do equipamento. E a cena do acidente na Tirolesa teria sido modificada, aponta a polícia militar, e a fiscalização do CREA mostra que o acidente foi no início do trajeto. Bandidos explodem cofre de posto de combustível em Cariacica. Os criminosos ficaram uma hora no local e fugiram com todo o dinheiro do caixa. Festa clandestina reúne 300 pessoas em Vitória, a maioria sem máscara. O local foi fechado e os donos multados. Crime em Vila Velha. Uma doméstica foi assassinada na cama em Barra Mares. Ela assistia à TV ao lado da filha e do companheiro. O TN1 te explica com detalhes a vacinação contra a Covid em pessoas com doenças prévias. A gente vai te mostrar quais são as comorbidades incluídas nesta primeira etapa de imunização. Comércio com horário estendido na semana do Dia das Mães. Todas as informações já já. E ainda, bebeu e errou feio o caminho. Olha aí, o carro desceu escadaria baixo. Os moradores da região levaram baita susto com um barulhão e com a cena. É, a gente volta rapidinho. Sai daí não. 11h44, TN1 de volta e a gente já começa o jornal falando em um trágico acidente. Um engenheiro de 47 anos morreu na tirolesa do Morro do Moreno na tarde deste sábado. Ele havia levado a filha adolescente e uma amiga dela para conhecer o local. Antes de descer, o engenheiro questionou a segurança do equipamento. Antes do acidente, João Paulo Reis, de 47 anos, publicou este vídeo nas redes sociais. A imagem mostra a filha dele e a amiga descendo na tirolesa no Morro do Moreno em Vila Velha. Ele tira umas dúvidas com o instrutor. Ah, descida mesmo, então, é de lá para lá, né? Mas aqui não deixa descer direto, não? Não. Descida. É? Mas aqui não deixa descer direto, não? Não. Descida. É? Não. Porque aqui quem fez eu sou eu. Logo depois, fala do medo em descer. O coração vai na mão, né? Quem nunca pulou, né? Mas na vez de João Paulo descer pela tirolesa, a aventura acabou em um acidente fatal. Segundo os familiares, João Paulo decidiu curtir a tarde de feriado do dia 1º de maio, aqui no Morro do Moreno, com a filha de 14 anos e uma amiga dela da mesma idade. As meninas teriam descido na frente e ele logo em seguida. Mas elas, segundo testemunhas, não presenciaram a cena do acidente. Segundo os familiares, João Paulo amava esportes e procurava praticá-los de forma segura. Por isso, o pai da vítima acredita que o equipamento tenha apresentado o problema. Ele gostava de praticar esportes, ele era um nadador, praticava vela, etc. E ele nunca iria andar num equipamento que não tivesse segurança. Alguém deve ter dito, isso é segurança. Não, tudo bem, então eu vou. E não era segurança. As equipes de resgate do corpo de bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local do acidente, João Paulo já estava sem vida. Chegando ao local, o local já estava isolado pela guarda municipal. As equipes acessaram essa vítima, que estava em um local de difícil acesso, bastante íngreme, com vegetação densa. Essa vítima estava de barriga para cima, já arrocheada, com as copilas dilatadas, sem sinais de pulsação e com um trauma de face no lado esquerdo, ou seja, com lesões incompatíveis com a vida. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde deste sábado. A polícia investiga se houve falha no sistema de frenagem. Representantes do CREA foram ao local neste domingo. Curada no Morro do Moreno em 2019. Quem faz o passeio percorre um trecho com altura de 500 metros. A velocidade pode chegar a 35 quilômetros por hora. Nas redes sociais, os organizadores da atração deixaram uma mensagem de luto. Nossa equipe foi ao local neste domingo, mas não conseguimos falar com os responsáveis pela tirolesa. Para o pai de João Paulo, fica a dor da perda de uma vida que ele viu nascer. Eu o vi nascer, porque acompanhei o parto dele, e o vi morrer. Acompanhei o choque dele com o equipamento na plataforma. E ele despencando o Morro abaixo. Eu o vi nascer e o vi morrer. Preço para um pai. Investigação é o mínimo que tem que ter aí, né? Hoje cedo o CREA fez uma fiscalização no local do acidente. A repórter Manuela Machado tem as informações para a gente. Manuela, a cena do acidente teria sido modificado. O que a polícia militar diz sobre isso? Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, Geóis. A todos que acompanham o TNU. Segundo a polícia militar, homens da Força Tática estiveram aqui no local do acidente logo após ele ter morrido. Isso por volta das três horas da tarde deste sábado, feriado de primeiro de maio. E segundo esses militares, aqui ainda no local, eles descobriram que o cabo, um cabo do corpo de bombeiros, que é um dos sócios aqui da tirolesa. E a conduta dele, inclusive, será apurada. Segundo o boletim de ocorrência, o bombeiro teria se recusado a fornecer a perícia, o equipamento que sustentava o corpo de João Paulo, que tinha 47 anos de idade. Ainda de acordo com a PM, no local, quando esses homens da Força Tática chegaram, a vítima estava deitada, sem o capacete, inclusive o capacete não foi localizado, e também sem o equipamento de segurança. E não teve acesso a esse instrumento, aos equipamentos de segurança. Essa cena, então, segundo a PM, teria sido modificada. Um documento foi feito pelos policiais militares, com a mudança no local, e também o corpo da vítima, como esse corpo foi encontrado. E esse laudo deve ficar pronto em breve. Os equipamentos de segurança também, que eram usados, como eu falei, com a vítima, não foram encontrados. E hoje pela manhã, ontem à tarde, e hoje pela manhã, representantes do CREA e do Espírito Santo estiveram aqui no Morro do Moreno. E eu conversei, hoje pela manhã, com o Juliano Batisti, que é gerente de relacionamento, um dos engenheiros responsáveis pelo CREA. Vamos acompanhar o que ele disse na entrevista. O CREA se solidariza com a família, realmente é uma perda, né? Para a engenharia e para o cidadão também, né? Então o CREA, ele investigou, fez o levantamento fiscal, e ontem um levantamento técnico, uma vistoria técnica que nós tivemos aqui. Então, entre a primeira e a segunda plataforma, que são três, existe um sistema de controle de velocidade que é feito manualmente. Quer dizer, um controlador fica na primeira plataforma, segurando um cabo para que essa pessoa não atinja uma velocidade excessiva, né? E isso nos causa estranheza. Porque como que você tem uma pessoa que está ali sujeita a vento, insolação, alturas, pode causar vertigem, pode causar um mal subso, uma pessoa dessa, por exemplo, ela desmaia, ela tem uma tonteira, uma labirintite, ela pode perder o controle e a outra pessoa atinge uma velocidade, a velocidade, né? O usuário é uma velocidade excessiva e, por exemplo, colidir, né? Ser arremessada é um ponto-chave. Se existia manutenção e se essa manutenção estava sendo feita por um profissional habilitado, se é uma falha humana, se é uma falha mecânica, se é uma falha da ausência de manutenção mecânica, se é uma falha de projeto, o CREA não vê como funcionar enquanto essas respostas não estiverem claras. Sabemos que muitas pessoas, elas têm isso como lazer, né? É considerado um esporte, tipo, radical. Sabemos que é importante para o Estado e para o município, mas também a segurança das pessoas é muito importante. Então, tem que ser esclarecido isso aí. Como ontem realmente era um domingo, a gente não tem acesso também a muitas outras informações que não estejam dentro do nosso sistema, então muita coisa vai ser hoje levantada. E ainda de acordo com a Polícia Civil, a investigação acontece, só que mais detalhes não serão passados para a gente, para não atrapalhar essas investigações. E relembrando, né, que o João Paulo tinha 47 anos, ele veio sábado à tarde, por volta das 3 horas da tarde, aqui no Morro do Moreno, para conhecer a tirolesa. A adolescente e a filha dele, de 14 anos, a amiga, as duas desceram na frente e não teriam visto a cena do acidente, porque Paulo, João Paulo, desceu logo em seguida, infelizmente perdeu a vida neste acidente trágico. Nós vamos acompanhar, então, a perícia e talvez aí o laudo também do Corpo de Bombeiros, que deve ser concluído em 30 dias. E lembrando, né, que ali é uma altura de aproximadamente 500 metros, o corpo pode chegar na descida, né, as pessoas que praticam esse esporte até 35 km por hora e de acordo com profissionais da área, quanto mais pesada a pessoa, a velocidade pode aumentar. E o risco também. Então a gente aguarda aí para ver se realmente houve problemas no freio e saber, né, o porquê que essa cena foi modificada. E lembrando que é um esporte radical, essa tirolesa aqui em Vila Velha foi inaugurada em 2019 e nós mostramos no ano passado uma adolescente de 14 anos que passou um susto também aqui neste mesmo local. Ela foi num domingo, ela veio aqui passear no Morro do Moreno. A cena, inclusive, foi registrada e compartilhada nas redes sociais. A jovem estava acompanhada dos pais que desceram primeiro e segundo um dos sócios do empreendimento na época, a tirolesa é projetada, né, para receber ventos no sentido nordeste, mas na ocasião recebeu vento sul, o que reduziu drasticamente a velocidade. A adolescente ficou na tirolesa em torno de 4 minutos até que conseguiu voltar ao solo. A tirolesa fica aí, ó, a mais de 70 metros de altura e tem 500 metros de descida. Então é um esporte radical, é preciso ter cuidado realmente. Essa adolescente, graças a Deus, ela ficou bem, foi apenas um susto, mas infelizmente não foi o mesmo que aconteceu com João Paulo, que deixa a esposa, a filha de 14 anos que estava com ele, e o caçula, o menino de 8 anos de idade. Fica aqui os nossos sentimentos mais uma vez à família, eu volto com vocês aí no estúdio. Ô Manuela, queria te fazer uma pergunta, a gente viu ali, né, num vídeo um pouco antes, que a filha e a amiga dele desceram primeiro, foi isso que foi dito na matéria. E as duas estavam de capacete. Sim, sim. De acordo aí com a investigação, essas imagens aí, ó, as duas estavam com capacete, né, com colete, vão descer aí pelo equipamento. Mas ele não foi encontrado o capacete com ele, né? E na imagem também que ele tá ali, antes de entrar, ele estava com o capacete. Existe alguma informação sobre o capacete e sobre o colete também? É isso que quer dizer a modificação do local do crime, de que esses equipamentos teriam sido retirados do local? Jorge, durante o sábado, enquanto eu estava fazendo essa reportagem, eu conversei com um tenente do Corpo de Bombeiros por telefone, ele esteve aqui no dia do acidente, né, ele também chegou a ver parte dessa cena, e ele confirmou que o capacete não havia sido encontrado e ele não deu detalhes em relação aos outros equipamentos. Mas o capacete realmente não havia sido encontrado com a vítima. Então nós precisamos aguardar agora a perícia da Polícia Civil. É isso mesmo, Manu, tá certo. Obrigada pelas informações. E a gente acabou de receber, nesse momento, uma nota da empresa que é responsável pela tirolesa no Morro do Moreno. E a nota diz o seguinte, em nenhum momento, tô lendo na íntegra, viu gente, houve alteração da cena, né, onde aconteceu esse acidente. Só um instantinho que eu vou voltar aqui, porque saiu. Mas a nota diz que em momento algum houve alteração da cena da ocorrência, mas sim, foram feitos procedimentos protocolares, visando resgatar e preservar os sinais vitais até a chegada do socorro à vítima. Em momento nenhum, foi negado a entrega do material que compõe o equipamento de descida da tirolesa, que envolve todo o equipamento de proteção individual. A nota diz ainda que todos os sócios e organizadores estão muito abalados e que eles vão aguardar o resultado da perícia para saber, tecnicamente, o que de fato aconteceu aí nesse acidente. Lembrando que eu li na íntegra a nota que acabou de chegar da empresa que é responsável aí por essa tirolesa que fica no Morro do Moreno, em Vila Velha. Então, aí fica a informação para que esse material, né, o tanto colete em que ele estava ao descer ali da tirolesa, quanto o capacete sejam aí entregues, ou a gente não tem essa informação ainda, se já está com a polícia, para que a perícia seja feita. Como eles informaram, nada foi modificado. É isso aí. Gente, vamos seguir aqui com o TN1. Um policial militar foi baleado de raspão na cabeça durante uma troca de tiros em Barra Mares, Vila Velha. Dois suspeitos também foram atingidos. Na tarde deste domingo, o clima no bairro Barra Mares, em Vila Velha, era de tranquilidade. Diferente da madrugada, quando durante o patrulhamento, os policiais abordaram jovens armados e foram recebidos a tiros. Um policial acabou baleado de raspão na cabeça e outros dois suspeitos também foram atingidos. A polícia militar recebeu uma denúncia que, na sexta-feira à noite, traficantes rivais estariam trocando tiros em Barra Mares. Eles foram até o local, mas ninguém foi detido. Já na madrugada de sábado para domingo, a polícia recebeu uma nova denúncia. Foi até o bairro e lá presenciou um grupo suspeito. Três jovens, inclusive, armados. Eles deram voz de prisão, mas os suspeitos não obedeceram e começaram a atirar. E nessa primeira troca de tiro, nosso policial de força tática recebeu um tiro de raspão na cabeça. E, logo em seguida, chegou o apoio e fizeram o cerco no quarteirão no intuito de prender os indivíduos. Dos quais dois, ao fugir pela rua atrás de uma casa, se deparou com a viatura de força tática 4º Batalhão e iniciou sua nova troca de tiro. Nessa troca de tiro, um indivíduo que estava armado com uma pistola 380, ele foi baleado na mão, na mão forte, a mão que ele portava a pistola. Um outro indivíduo que portava uma pistola 9mm foi baleado na perna de raspão, sendo de imediato também socorrido pelos policiais para o hospital da região. Outros envolvidos no tráfico de drogas que estavam no local fugiram. Segundo essa moradora, que preferiu não ser identificada, os PMs entraram na casa dela por volta das 4 horas da manhã, atrás dos envolvidos no tiroteio. Eles foram entrar dentro do quintal da gente, arrombaram o portão, entrou dentro da casa, revistou, chegou já com grosseria, estupidez. Logo após, eles entraram dentro da casa da minha amiga, onde estou ficando lá, com ignorância, mandando abrir a porta, chamando todo mundo de vagabundo, me chamando de piranha, favelada, entendeu? Revistaram as casas todas, jogaram as coisas no chão, eram 5 adultos e 3 crianças dentro da casa. Eles foram pegar esses meninos, os 3, jogaram no chão, pisaram na cabeça deles, eles não resistiram em momento algum, pedindo para não fazer nada, implorando e chorando, jogaram spray de pimenta nos olhos, pisaram feio mesmo na cabeça, estão todos machucados. Ao todo, 9 suspeitos foram detidos. Com eles, os militares apreenderam duas pistolas e um revólver calibre .38, além de munições, drogas, R$ 136,00 em dinheiro, rádios comunicadores e um binóculo. O policial baleado trabalha há 7 anos na 13ª Companhia da PM, que fica em Jabaieté, Vila Velha, próximo a Barra Mares. O subtenente falou ainda das frequentes ocorrências envolvendo reação dos suspeitos durante as abordagens. O bandido, quando se deparar com o policial, o conselho nosso é que não reaja, que ele se entregue, porque se ele reagir, a polícia prontamente dará resposta à altura. Os suspeitos de atirar contra a PM já foram encaminhados ao presídio. Segundo a PM, o policiamento segue reforçado na região. E qualquer cidadão que se sinta prejudicado diante de uma ação da polícia militar pode procurar a corrigidoria da corporação e formalizar o caso. Agora o assunto é coronavírus. Vamos atualizar as últimas informações sobre a doença aqui no Estado. Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 907 casos da Covid-19 e 15 pessoas, infelizmente, perderam a vida. Está aí na tela. São 9.551 mortes até agora no Espírito Santo. 438.769 pessoas que se infectaram desde o início da pandemia e mais de 411 mil conseguiram se recuperar da doença. E mesmo com números que ainda trazem muitas preocupações, gente, uma festa clandestina com 300 pessoas aconteceu em plena pandemia. Os fiscais da Prefeitura de Vitória receberam a denúncia e foram até o local. Uma marina que fica em Jardim da Penha, na capital. Muita gente sem máscara e total desrespeito às normas de segurança em relação ao coronavírus. Além de fechar o local, os fiscais aplicaram multas. Som rolando, galera curtindo, cerca de 300 pessoas, até que a polícia chega e, literalmente, acaba com a festa. A festa clandestina aconteceu na noite deste sábado em uma marina no bairro Jardim da Penha, em Vitória. A fiscalização da Prefeitura recebeu uma denúncia, chamou as forças de segurança e foi conferir a situação de perto. Chegamos com uma equipe de fiscalização, uma equipe que é formada por um comitê integrado, formado pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Secretaria de Ambiente, Secretaria de Saúde pela Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E assim que chegamos, verificamos que isso se tratava de uma festa irregular, uma festa clandestina, que foi verificada aproximadamente de mais de 300 pessoas. No local, muita gente sem máscara, praticamente todo mundo que aparece no vídeo. E dá para perceber que alguns, ao verem a polícia, saem de fininho, de mansinho. Um cenário de desrespeito no momento mais delicado da pandemia. Estavam no local, sem nenhum tipo de proteção, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento. Lembrando que nós estamos classificados como risco alto e qualquer tipo de evento é ilegal e irregular. E, nesse caso específico, foi uma festa mesmo, que acontecia no local, quando a nossa equipe chegou. Os equipamentos de som da festa foram apreendidos. O promotor do evento foi identificado e multado em mais de R$ 9.200. Foram duas multas. Uma por descumprimento das normas de segurança da pandemia e outra por infringir as regras do Disque Silêncio. Por se tratar de crime contra a saúde pública, as secretarias fizeram os autos de infração, multando esse estabelecimento. E o responsável pelo local foi conduzido e autuado no Código Penal, no artigo 268, que é crime contra a saúde pública. Então, as multas que foram aplicadas, além da apreensão do som, estão na casa em torno de R$ 9.258. E ele ainda irá responder criminalmente por estar, em momento de pandemia, promovendo uma festa clandestina. Olha só, nós tentamos contato com o responsável pelo local, mas a gente não conseguiu falar com ele. A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Bandidos assaltaram um posto de combustível em Cariacica e explodiram o cofre para roubar dinheiro. Vamos falar então com a repórter Vanessa Calmon, que tem mais informações pra gente. Olá, Vanessa. Boa tarde pra você. Ei, Jorge. Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, olha só essa história. E nós temos as imagens, viu? Bandidos invadiram um posto de gasolina. Era por volta de 13h30 da manhã. Eles estavam armados, fizeram o único frentista que estava no posto de refém. E aí colocaram ele dentro de uma sala onde eles utilizam pra fazer refeições. E enquanto ele ficou preso ali naquela sala por cerca de uma hora, os bandidos então tentaram arrombar o cadeado pra entrar no escritório do posto de gasolina. E assim que eles conseguiram arrombar e entrar, ter acesso ao escritório, eles se depararam então com um cofre. Eles explodiram o cofre do escritório e levaram toda a quantia que estava dentro do cofre. Uma quantia que os proprietários não passaram exatamente qual era esse valor, mas que era uma quantia alta, que era fruto aí de todo o trabalho do final de semana. E aí depois que os bandidos conseguiram então explodir esse cofre e levar todo o dinheiro, eles ainda levaram toda a quantia que estava com o frentista, cerca de 500 reais. E levaram produtos também do posto de gasolina, levaram óleos, levaram lubrificantes, levaram vários produtos que estavam ali no posto. E aí eles foram embora. O frentista, gente, ficou preso dentro dessa salinha lá no posto de gasolina por cerca de uma hora, que foi mais ou menos o tempo que durou a ação desses suspeitos, até que ele conseguiu sair. E aí sim que ele foi, ligou para a polícia, ligou também para os proprietários ali, para o gerente do posto de gasolina, para que eles pudessem tomar as medidas cabíveis. Esse caso então já é investigado pela polícia, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. E olha que situação, né, Jorge e Bruno? Você está ali trabalhando 3h30 da manhã e aí você é rendido por 3 homens armados que te prendem dentro de uma sala lá, sala de refeição, você não sabe o que está acontecendo e de repente você escuta uma explosão. E aí é quando os bandidos conseguem então tirar todo o dinheiro do cofre do posto de gasolina e levar embora. Que história, né, gente? É, Vanessa, imagens fortes aí dessa ação criminosa. Você tem mais assuntos policiais. Uma doméstica foi assassinada dentro de casa, ao lado da filha, que só tem 2 anos. Explica melhor para a gente, Vanessa. Exatamente, Bruno. Esse caso aconteceu em Barra Mares, em Vila Velha, uma doméstica de 46 anos. Ela estava dormindo junto com o atual namorado e também a filha de 2 anos de idade. Quando um criminoso armado chegou e pela janela do quarto onde eles estavam dormindo, a janela dá para a rua, né, pela janela ele colocou a arma ali dentro do quarto e efetuou 3 disparos na doméstica. Ela ainda foi socorrida, mas infelizmente ela não resistiu e faleceu. O namorado dela e também a filha não foram atingidos. E a principal suspeita, né, é de que esse crime tenha sido cometido pelo ex-enteado, porque a doméstica estava pedindo pensão para o ex-marido. Vamos ver na matéria de Manuela Machado. As marcas dos tiros estão na janela e na parede do quarto. O crime aconteceu às 11 horas da noite deste domingo. A residência fica na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Barra Mares, em Vila Velha. De acordo com a polícia, a doméstica Eusí Jesus de Almeida, de 46 anos, estava na cama quando foi baleada. Mal, mal, consegui ligar para a polícia e depois ligar para o SAMU. A vítima estava deitada na cama junto com o atual companheiro vendo TV. A filha, de 2 anos e meio, estava deitada no colchão no chão quando eles foram surpreendidos pelo atirador. Ela levou três tiros, chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com familiares, a casa de Eusí havia sido atingida por tiros há seis meses. Nessa época, quem morava com ela era a mãe dela e a filha. E o outro filho mais velho, entendeu? Testemunhas contaram à polícia que um dos suspeitos é o filho do ex-marido dela. Eusí estaria cobrando a pensão alimentícia para a filha, de 2 anos de idade. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido. Não pode apontar quem foi porque ela não sabe, né? E tem que descobrir aí, vai ser a justiça. Mas dela não vai voltar mais, mas pelo menos a gente vê esses capos que fizeram isso. A gente vai das graves. É isso, né? A família espera por justiça. Bom, nós procuramos a polícia para saber como está o andamento das investigações sobre esse caso. E então o crime, ele é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Mas de fato, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna, Jorge. Mulher assassinada, né? E pelas informações? Valeu, Vanessa. Olha só essa imagem, gente. Bebeu, entrou na rua errada e desceu escadaria abaixo. Olha só onde o veículo foi parar. Esse caso aconteceu na madrugada de ontem no bairro Vila Palestina, em Cariacica. Vizinhos escutaram o barulho e, quando saíram para ver, se depararam com o carro já no final da escadaria. Antes disso, ele tinha batido também em um poste. O motorista de 40 anos estaria alcoolizado e sequer conseguiu sair do veículo. A PM foi acionada e constatou a embriaguez do homem através do teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado, mas já pagou fiança e estaçou. Começou hoje a vacinação de quem tem doenças pré-existentes. A Daniele foi a primeira pessoa desse grupo a receber a dose. Ela foi vacinada no Palácio Anchieta. Quem tem comorbidade precisa comprovar com laudo ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde, onde o usuário faz tratamento. E atenção, estes documentos precisam ter, no máximo, três anos. Vacina com certeza e de preferência no braço de geral. Mas geral é muita gente e como a vacina contra a Covid-19 ainda não tem chegado como deveria, é preciso priorizar quem vacina primeiro. A Solange sofre de doença renal crônica, uma das comorbidades incluídas nesta primeira fase de pacientes a serem imunizados contra o coronavírus. Quando a gente tem a doença, é mais riscado pegar essa doença com gravidade. Entendeu? Então, para mim, tomando vacina hoje, para mim está sendo uma benção de Deus. A Dora, que já tomou a primeira dose, trouxe o Tiagão para vacinar. O filho tem deficiência intelectual e está incluído no atual grupo prioritário. A gente está preocupada, né, de não conseguir a vacina para eles. Mas, graças a Deus, correu tudo bem e hoje estou vacinando meu filhote. Pela manhã, o governo estadual promoveu uma imunização simbólica no Palácio Anchieta para marcar esta nova fase da imunização no Espírito Santo. A primeira pessoa vacinada foi a Daniele de Jesus Belo, que tem síndrome de Down. Em seguida, foi a vez de Adenilton Alex Wagner, que tem deficiência intelectual. Só que o município de Cariacica foi o primeiro a começar a imunização deste grupo prioritário, ainda no último sábado. Sim, Cariacica, na sexta-feira, quando saiu a nota técnica, né, a CIB, falando quais eram os grupos prioritários, né, que estariam iniciando a vacinação contra comorbidades, né, imediatamente, uma hora após, nós já abrimos agendamento no site do município, né, que é o vacina.cariacica.es.gov.br e agendamos já pacientes para o sábado, o dia seguinte. Nesse dia, no sábado, vacinamos em torno de 500 pessoas com comorbidades e damos início, né, então a vacinação contra comorbidades e durante a semana também estaremos imunizando esse grupo. Em Cariacica, a intenção é imunizar 3.500 pessoas deste grupo prioritário até o final desta semana, já contando os 500 imunizados do último sábado. Só que, atenção, diferente dos outros grupos, neste é preciso a apresentação de um laudo médico, seja em Cariacica ou em qualquer outra cidade. Com um laudo médico ou um laudo do enfermeiro da unidade, onde esse paciente, ele é acompanhado, monitorado, esse laudo, ele pode ser um laudo recente ou até de 2018 para frente, então a pessoa, quando agenda no site de agendamento, né, dia e horário para poder estar vindo vacinar, ela tem que trazer a carteirinha dela de vacinação, documento de identificação, CPF ou carteirinha do cartão nacional do SUS, e esse laudo comprovando, né, a questão de comorbidade que esta pessoa possui. Hoje não vai ter gol do Gabigol, mas vai ter vacina no braço da Miss Lene. Qual o braço que vai ser a vacina? Aqui. Você gosta mais de tomar vacina ou do Flamengo? Meio. Meio do Flamengo? Olha lá, vai ser agora, posso narrar sua vacina? Vai ser agora a Miss Lene, mostra o braço agora para o atendente, que vai colocar a vacina agora no braço esquerdo dela. Vamos lá então, remoção aqui agora na sala de vacina, hein. Agora vai sair a vacina da Miss Lene, vai sair a vacina agora. A vacina vai sair agora. Apontou, chutou, bateu, é gol! Meio! E aí, do Flamengo! E aí, do Flamengo! E aí, do Flamengo! Flamengo! Meio do Flamengo! Emoção, né, a gente fica tranquilo, porque ela estava esperando tanto por esse momento, nós também, a minha mãe que é idosa também, então tem quem está tomando conta dela, da minha mãe, então é aquela tranquilidade. É bacana, né? O agendamento para receber as doses é feito nos sites das prefeituras. Olha, gente, no total, 600 mil pessoas que têm comorbidades ou deficiência permanente, além das gestantes e puérperas, serão vacinados nesse grupo prioritário agora em todo o estado. É isso mesmo. Um outro grupo que também entrou nessa fase foram as pessoas que têm síndrome de Down. A gente acompanhou agora no VT do Felipe, muitos já começaram a ser imunizados. O Vitor já vai tomar a vacina contra a Covid-19 amanhã. Ele é down e está numa expectativa danada para ser imunizado. Eu quero tomar vacina, porque meus pais, meus pais, já tomaram. Agora é minha vez. Vitor é voluntário na ONG Cariacica Down, que fica no bairro Alto Laje. A ONG atende atualmente 86 pessoas com síndrome de Down e está fechada há praticamente um mês. Vitor já não aguenta mais de saudade do trabalho que desenvolve aqui. Eu chego, chego para abrir portão, ter telefone. As pessoas com síndrome de Down na faixa etária entre 18 e 59 anos foram inclusas pelo governo do estado nesta etapa de vacinação para quem tem comorbidades. Aqui na ONG, 35 pessoas estão nessa faixa etária e algumas já até foram imunizadas. O Down tem várias comorbidades. O pulmão, a obesidade, gripam facilmente. Além de que eles são muito amorosos, muito carinhosos. Eles querem o tempo todo estar abraçando, estar beijando. Então, o vírus nele era de forma também que vinha de forma agressiva. Então, essa era a nossa preocupação com eles aqui. O anúncio desse novo público contemplado pela vacina foi feito na última sexta pela Secretaria de Saúde do estado. Essa etapa está dividida em duas fases. Na primeira, além das pessoas com síndrome de Down na faixa etária entre 18 e 59 anos, outras comorbidades como deficiência intelectual, doença renal crônica, obesidade e fibrose cística também serão contempladas, além das grávidas e também das mamães que estão amamentando. No geral, essas medidas de inclusão para esses grupos, para todas as pessoas como grupos prioritários, vai refletir, de fato, numa cobertura maior, numa possibilidade maior de que eles consigam obter uma imunidade protetora e não evoluam para casos mais graves da doença, podendo, obviamente, chegar ao óbito. Nessa primeira fase de vacinação das pessoas com comorbidades, devem ser imunizadas cerca de 500 mil pessoas. Elas representam praticamente esse grupo inteiro e a expectativa do governo do estado é de que todas elas sejam vacinadas já neste mês de maio. Cariacica foi o primeiro município do estado a começar a imunização desse público. O estado deve receber um grande lote com 600 mil vacinas que serão destinadas às comorbidades. Ainda não tem data para o início da segunda fase, que contempla outras doenças, como diabetes e hipertensão. Agora a gente vai entender melhor, gente, quais são as comorbidades que serão vacinadas. Pois é, essa vacinação foi dividida em duas fases. Acompanhe. Serão vacinados quem tem diabetes, pneumonias crônicas graves, incluindo aí doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas crônicas, como angina, pectóris estável, cardiopatia isquêmica, pós-infarto agudo do miocárdio, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias. Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas, arritmias cardíacas, incluindo aí cardiopatia associada, como fibrilação atrial e flúter atriais, além de outras, e cardiopatias congênitas no adulto, cirrose hepática, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro-vascular, acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular, doença renal crônica estágio 3 ou mais, imunossuprimidos, anemia falciforme e obesidade mórbida, além de síndrome de Down. Então, nessa fase 1, serão vacinadas as pessoas com comorbidades na faixa etária de 18 a 59 anos. Então, essas pessoas serão com síndrome de Down ou deficiência intelectual mental, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal, pessoas com fibrose cística, gestantes hipoérperas com comorbidades predeterminadas, e pessoas com obesidade mórbida. E também, na faixa etária, entre 55 e 59 anos, as pessoas com deficiência permanente, cadastradas no BPC. Na segunda fase, as pessoas serão vacinadas por grupos de idade. Primeiro grupo, 50 a 59 anos. Segundo, 40 a 49. Terceiro, 30 a 39. E quarto, 18 a 29 anos. E seguem os seguintes critérios. Primeiro, pessoas com comorbidades predeterminadas, conforme a lista. Depois, gestantes hipoérperas, independente das condições pré-existentes. E por último, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC. Tá aí, né? Explicadinho, mas os nossos amigos estão ligadinhos no jornal e estão mandando aqui muitas dúvidas sobre a vacina e como comprovar que o paciente tem a comorbidade. A Rosiane, ela pediu pra gente tirar essa dúvida. É necessário o laudo médico ou apenas um exame ou receita de medicamento serviria como comprovante da doença? Tendo em vista que ela disse que foi a unidade de saúde de Cariacica, sede, e falaram pra ela que apenas com laudo daria, mas não estão agendando consulta. Então, ela quer saber como é que ela pode pegar esse laudo, já que não estão agendando consulta. Outra pergunta aqui que a gente recebeu desse mesmo tema é da Graziele. Ela mora em Cariacica. Cariacica, ela falou que a mãe dela entrou nesse grupo prioritário da vacinação, mas o médico que a mãe dela fazia o acompanhamento, ele faleceu de Covid. Então, não tem mais médicos nos postos de saúde. Ela quer saber como é que ela conseguiria esse laudo pra mãe dela vacinar. E tem várias outras perguntas. Pois é, pela resposta, Bruna, não é que o governo colocou juntamente com essas duas fases? Eu acredito que dá pra gente solucionar isso daí. Olha só, como comprovar as comorbidades ou que participam dos grupos prioritários nesse momento? Como é que a gente vai fazer isso? Além de, claro, você tem que agendar, no ato da vacinação, você deve apresentar os seguintes documentos, atestando a comorbidade. Um dos documentos é o laudo médico. Claro, um laudo médico precisa do médico ou a prescrição médica. Ou também, no caso, uma declaração do enfermeiro do serviço de saúde. Então, aqui, eu acredito que seja a brecha que as pessoas podem utilizar, a brecha no sentido positivo, né? Já que não está conseguindo o médico, uma declaração do enfermeiro do posto de saúde, em que você está fazendo o tratamento. Essa declaração do enfermeiro vai servir também pra comprovar a sua comorbidade. Mas, de qualquer forma, tanto o laudo como esse documento do enfermeiro, eles precisam ser datados nos últimos três anos, no máximo, três anos. Então, adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros também já existentes dentro das unidades de saúde. Então, com essa resposta, acredito que responde também as nossas amigas do TN. Lembrando sempre que tem que estar atualizado aí nos últimos três anos esses laudos. Gente, vamos aproveitar pra ver como é que está o panorama da vacinação aqui no estado. 685.850 primeiras doses já foram aplicadas até o momento. 251.446 pessoas conseguiram receber a segunda dose. Chegou reforço hoje cedo, viu? O estado recebeu hoje pela manhã mais de 145 mil doses de vacina. Foram entregues 135 mil doses da Covishield. O estado fará o envio da primeira dose para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, além de pessoas com deficiência permanente. E mais um quantitativo de doses para os trabalhadores da saúde e população quilambola. As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Saúde para o cadastramento. A distribuição vai ter início na tarde de hoje para os municípios da região metropolitana e para as regionais de saúde também, que ficam no norte, sul e na regional central. Olha, falando em mapa de risco, né? Nós não estamos com nenhuma cidade em risco extremo. Essa semana, por causa do Dia das Mães, as 56 cidades em risco alto, incluindo aí toda a Grande Vitória, poderão ter lojas de rua e de shoppings abertas de hoje até sexta-feira. Atenção ao horário de 10 da manhã às 8 da noite e também no sábado de 8 da manhã às 6 da tarde. Meio dia 22, veja a seguir, ex-agente penitenciário morto a tiros na garagem de casa. E um lavrador foi assassinado durante um churrasco. O TN1 volta a falar do fim de semana marcado por aglomerações em festas clandestinas. Cerca de 300 pessoas se divertiam em festa em Vitória. E vamos falar também de novas informações sobre assalto a um posto de combustível. Os bandidos explodiram o cofre do local e roubaram todo o dinheiro. A gente já volta. Um ex-inspetor penitenciário foi morto a tiros na garagem de casa em São Mateus. Diogo da Silva Reis, de 27 anos, lavava o carro quando os atiradores chegaram. Vizinhos da vítima disseram ter escutado mais de 30 disparos. Dois homens de moto e um deles com uma arma nas mãos foram vistos próximos ao local do crime. Eles fugiram em seguida. Diogo já trabalhou como agente penitenciário no CDP de São Mateus entre 2016 e 2019. Atualmente ele não tinha mais vínculo com a Secretaria de Justiça. O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil. E a gente volta a falar sobre a explosão de um cofre em um posto de combustível em Cariacica. O frentista foi rendido pelos criminosos que apontaram a arma para a cabeça dele. O frentista foi trancado no refeitório do posto. O assalto, gente, aconteceu no bairro Porto de Santana. Os bandidos arrombaram o cofre e levaram todo o dinheiro. Os funcionários do posto estão assustados com a violência ali na região. Eram quase três e meia da manhã quando este posto de combustíveis em Porto de Santana, Cariacica, foi assaltado. São três criminosos. Um deles está armado e a bordo do frentista, único funcionário que estava no estabelecimento na madrugada. A todo momento é possível ver a arma apontada para o rosto do frentista. Três indivíduos, um armado, rendeu o frentista na madrugada, três e meia da madrugada. Trancou ele no refeitório, enquanto os outros dois indivíduos arrombavam a porta do escritório. E após ter sido ameaçado aqui na área externa do posto de combustíveis, o frentista foi trazido pelos criminosos para esta área aqui, onde funciona o refeitório da galera que trabalha por aqui. E neste espaço, ele ficou preso por quase uma hora. Ele fica preso bastante tempo dentro do refeitório, enquanto ele arromba o escritório. Enquanto o frentista estava preso no refeitório, os criminosos destruíram os cadeados do portão, tiveram acesso ao escritório e arrombaram um cofre em que estava o dinheiro de todo final de semana. Os bandidos sabiam exatamente onde ficava o cofre. Alguém já estava vigiando os nossos passos, observando, acharam muita facilidade de fazer, entendeu? Para mim foi um susto, um susto muito grande, porque é um lugar difícil de acesso. Eu fiquei assim, estado de choque. Do que eles são capazes de fazer, eu fiquei transtornada. Além da grana do cofre, os criminosos levaram uma quantia quase 500 reais que estavam com o frentista, além de garrafas de óleo lubrificante. O medo que se mistura com a impotência é o reflexo da falta de segurança. Ontem, na parte da tarde, na faixa de umas 5 e meia, teve um tiroteio na qual eles atiravam em direção aqui ao posto. Então, ninguém sabe de onde estavam saindo os tiros, né? E se acerta um dos meus frentistas? Olha, a Polícia Civil investiga o caso e disse que até o momento nenhum suspeito foi preso. A polícia pede que a população ajude nas investigações com informações pelo Disque Denúncia 181. Gente, o cartão solidário do governo do Estado, que prevê o pagamento de 600 reais, divididos em três parcelas, já começou a ser distribuído. Na reportagem do Luciano Rosetti, nós vamos entender como está sendo feita essa distribuição, por que quem não está no Cade Único não tem direito e como saber se você será beneficiado. Ela tem 27 anos, um marido, um filho e uma grande preocupação. Os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia, que persistem até hoje. A família de o Ingrid está sofrendo um aperto financeiro sem tamanho e sem data para terminar. Por isso, em agosto do ano passado, ela foi até o CRAS da região onde mora, em Vila Velha, para fazer o Cade Único, que é o cadastro único que habilita a pessoa a receber todos os benefícios de cunho social. Só que até agora, a família dela não conseguiu nada. Eu fiz o Cade Único ano passado na intenção de receber o Bolsa Família, porque eu fiquei desempregada, meu esposo também já estava desempregado na época, então eu fui lá no CRAS para fazer o cadastro para solicitar o benefício do Bolsa Família. E é isso em agosto do ano passado. Mas aí, depois de um tempo, depois de uns 20 dias que eu fiz o cadastro, eu liguei e aí foi informado que o perfil da minha família não estava enquadrado nos critérios para receber o Bolsa Família. Na época em que fez o cadastro, a renda da família girava em torno de R$ 800,00. Mas a situação apertou mais ainda. E em março, ela voltou no CRAS para atualizar a informação sobre a renda familiar, que caiu para R$ 250,00. Mas a resposta que recebeu é de que a família dela não tem perfil para o benefício. Além disso, ela não consegue falar no CRAS. Agora, o Ingrid está tentando se inscrever no programa Cartão ES Solidário. Saber se eu vou conseguir receber ajuda ou do governo federal, como o Bolsa Família, ou até do governo estadual, porque lançou o ES Solidário. Mas eu também entrei no site, que foi liberada a lista, coloquei o número do meu cadí único, o número do meu esposo, e aí não aparece. Aparece como não encontrado. Para ter acesso ao programa estadual, além de ter os dados no cadí único, a pessoa deve estar em situação de extrema pobreza, o que significa ter renda de até R$ 147,00 por pessoa, que incluem crianças de 0 a 6 anos, idosos com mais de 60 anos, ou pessoas com deficiência na família. Aqui no Espírito Santo foi constatado que existem mais de 700 famílias que têm o perfil para receber o benefício, mas que estão com alguma pendência em relação aos órgãos de controle. O Estado agora vai avaliar cada caso, cada situação, entrar em contato com essas famílias para resolver essas pendências. Nesse processo de detalhamento dos dados pelos órgãos de controle, de cruzamento com outras bases federais, foram identificadas mais de 700 famílias que atendem ao perfil para o cartão Espírito Santo Solidário, mas que algum dado estava divergente do que estava demonstrado no cadastro único. Então, essas famílias, nesse momento, elas se encontram em situação de pendência e nós estamos avaliando, caso a caso, para saber se nós vamos precisar submeter essas informações novamente às famílias para que elas façam o tratamento disso nos órgãos necessários ou se a gente mesmo consegue solucionar todos esses problemas. Olha, para todos os beneficiados, a entrega será feita até o fim desse mês de maio, com base na data de nascimento. As secretarias municipais de assistência social vão agendar a data e o horário para o beneficiário buscar o cartão. Mas no site do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social já tem a lista dos beneficiados. Acesse cetades.es.gov.br. Em relação ao Ingrid, da reportagem, não é apenas o cad único que é o principal critério para conseguir o benefício. Som alto, diversão. Se você não viu, o TNU mostrou, no início do telejornal, uma festa clandestina que reuniu 300 pessoas em Vitória. Gente, a pandemia não acabou. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 907 casos da Covid-19 e 15 pessoas perderam a vida. Essa multidão que você está vendo aí nas imagens se divertia em uma marina na região de Jardim da Pen, em Vitória, no final de semana. Os fiscais da Prefeitura da capital receberam a denúncia e quando chegaram ao local, viram os convidados aglomerados e sem máscara. O espaço da festa foi fechado e os donos multados. Absurdo, né? Olha só, quanta gente aglomerada. Falando nisso, vamos falar então da ocupação de leitos de UTI em todo o Estado. Vamos ver como é que está a situação em todo o Estado. Está em 84% a ocupação de leitos de UTI. Na região metropolitana, incluindo em Grande Vitória, 86%, no Sul, 85%, no Norte, 69% e na região central, 83%. Agora, a ocupação dos leitos de enfermaria, que caiu também em relação à semana passada. Estamos com 60%. Significa que, de cada 100 leitos disponíveis, só 60 estão ocupados. Na região metropolitana, 72%, no Sul, 62%, no Norte, 38% de ocupação e na região central, 43% de ocupação. A gente tem algumas perguntas aqui, ainda de dúvidas, né, sobre a questão do laudo médico. Tem uma moça aqui perguntando que ela tem comorbidade, o irmão dela tem comorbidade. Ele tem problemas psicológicos, psiquiátricos, só que ela foi até a unidade para ele ser vacinado. Ele tem 20 anos e lá informaram para ela que ele não poderia receber a dose da vacina porque ele não se enquadra na idade. Pois é, então é informação que está equivocada, né, de acordo com a fase 1, né, Bruno? Olha, a faixa etária de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual mental, incluindo aí autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual devem ser vacinadas nessa fase número 1. Então a gente pede para voltar lá e mostrar aí exatamente o que o Estado disse, né? Nessa fase 1, essas pessoas devem ser vacinadas. Tá certo, gente. Vamos seguir? Homem é morto durante churrasco no Sul do Estado. E novas informações sobre a morte do engenheiro durante a descida de tirolesa do Morro do Moreno em Vila Velha. A gente já volta do Sai Daí Não. Estamos de volta e a gente volta a falar ao vivo agora com a repórter Manuela Machado, ela que está com o tenente-coronel Scalfone do Corpo de Bombeiros, que vai explicar novas atualizações sobre esse acidente na tirolesa do Morro do Moreno. Manuela, é com você. Olá, Bruna Geórgia. Estamos aqui de volta. Vamos conversar com o tenente-coronel Scalfone. Tenente-coronel, tem a confirmação aí que é um cabo do Corpo de Bombeiros, que é um dos sócios da tirolesa lá no Morro do Moreno, e também a informação de que a cena do acidente pode ter sido modificada. Diante deste fato, o que a instituição deve fazer a partir de agora? Boa tarde, Manuela. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente é um cabo do Corpo de Bombeiros que é um dos sócios dessa empresa. Só que a legislação permite que o militar, não só o bombeiro, a polícia militar, o Corpo de Bombeiros, eles possam se associar de empresas que sejam na situação de cotista, que é o caso concreto. Então, com relação às possíveis alterações, isso não compete ao Corpo de Bombeiros. A missão do Corpo de Bombeiros foi realizada com êxito. Qual que é? Nós partimos do nosso quartel com quatro viaturas, uma de resgate, o nosso oficial de operações, mais duas viaturas de busca, que essas viaturas de busca são para acessar os locais de difícil acesso, para poder fazer transposição em locais que as pessoas comuns não conseguem chegar. Então, nós partimos do nosso quartel com o intuito de resgatar uma vida. Infelizmente, nós chegamos ao local e não estava mais com vida. E quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o que a equipe viu nesse momento? Qual a informação que o senhor tem? A preocupação do Corpo de Bombeiros é a vítima. Então, nós não nos atentamos ao cenário, fora a questão da segurança, que é primordial. Então, o nosso primeiro momento é atendimento à vítima. Nós não nos atentamos com relação à possível, se foi retirado o material, se foi adulterado. Isso não é missão do Corpo de Bombeiros. As outras instituições que fazem isso. Com relação à investigação de uma possível alteração, a Polícia Civil já está fazendo o seu devido inquérito, assim como teve a perícia no local. E o Corpo de Bombeiros, o que vai fazer agora? Administrativamente, existe um procedimento administrativo disciplinar que se chama sindicância, dentro do nosso código de ética, que é do bombeiro e da Polícia Militar. Então, a instituição, o Corpo de Bombeiros, estará instaurando, na data de hoje, uma sindicância para apurar a conduta do militar. Em princípio, sabemos que ele é sócio da empresa. O contrato social da empresa diz que ele é cotista. Então, a legislação, em princípio, permite. E o que pode acontecer com ele, caso seja comprovado no laudo que a cena foi modificada, que o equipamento realmente apresentou problemas? Sim, após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, se houver algum outro indício de algum crime militar ou alguma transgressão disciplinar, então, através dessa solução, desse inquérito, podemos estar instaurando novos procedimentos. Quais? Nós temos que aguardar a conclusão realmente da investigação da Polícia Civil. O senhor não sabe dizer ainda quais os procedimentos que deveriam ser tomados? Não, porque nós precisamos aguardar a conclusão do procedimento da Polícia Civil. Nós temos informação também que o capacete não foi localizado. O Corpo de Bombeiros tem essa informação? Isso não é a missão do Corpo de Bombeiros. A missão do Corpo de Bombeiros é vidas alheias e riqueza salvar. Então, essa é a nossa missão e essa nós executamos. Se o capacete não apareceu, se foi modificado o local da cena, o bombeiro não faz esse tipo de investigação. Isso é uma investigação e não é a nossa... E quando a equipe chegou, a vítima, infelizmente, já estava morta. A vítima já estava sem sinais vitais. Precisamos aguardar o médico para poder atestar realmente o óbito. E ficamos aguardando lá toda a perícia para poder fazermos o nosso procedimento, o nosso trabalho, que era de resgatar essa vítima do local de difícil acesso. E foi o que nós fizemos. E essa sindicância deve ser concluída quando? A sindicância tem um prazo de 30 dias para ser realizada. Muito obrigada, Tenente Coronel. Esse calfone esclarecendo aí para a gente. E uma última informação, Jorge e Bruna. Eu conversei agora há pouco com os engenheiros responsáveis pelo CREA. Eles desceram agora, há poucos minutos, lá do Morro do Moreno. E disseram que viram encontrar um pedaço de uma faixa que pode ser do equipamento que o engenheiro usava no momento do acidente. que pode ter rachado, quebrado essa faixa, pedaço de uma faixa azul marinho, está no meio de uma mata. Mas os engenheiros ainda não podem confirmar se de fato pertencia ao equipamento que o engenheiro, que a vítima usava. E eles disseram também que no local não há mais nenhum vestígio, ou seja, não tem nenhuma identificação aí, nada de equipamento, nenhum sangue, tudo foi limpo. E vamos aguardar também o laudo aí do CREA, da Polícia Civil agora e do Corpo de Bombeiros. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Manoela. Obrigada aí pelas informações. Agradeça também ao Tenente Coronel. Olha, um lavrador foi morto a tiros nesse fim de semana durante um churrasco em Mimoso do Sul. Luciano Farias Rocha, de 40 anos, foi atingido por um único disparo. E para o crime, duas versões foram apresentadas pela polícia. A primeira de que a vítima olhava o revólver para comprar e por acidente a arma disparou. Já a segunda é de que Luciano tenha sido executado. O dono da arma já foi identificado, mas até o momento ele não foi encontrado pela polícia. A semana começou com o tempo fechado em boa parte do estado. Já choveu em algumas cidades capixabas e não deve parar por aí não, viu? De acordo com a previsão do tempo, tem pancadas de chuva que devem cair agora à tarde e também à noite. O tempo vai ficar nesse friozinho, principalmente nas regiões sul e serrana, que devem marcar mínima de 13 graus. Já aqui na Grande Vitória, os termômetros ficam entre 19 e 28 graus. Tá aí, ó, imagens ao vivo. Por enquanto, o sol tá aparecendo, né? É, tá um clima bem ameno, né, Bruno? Verdade, bem fresquinho. Gente, hora de encerrar o TN1 de hoje. Boa semana pra gente. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho